Gente, mais uma canção romântica, parceria com meu parceiro Celso Mundi A noite insiste em me dizer, espero que vocês gostem, vambora Ah, poesia em meus dedos Ah, melogia em meus lábios Suplicam entre dúvidas e anseios E a sede castiga meu corpo Sem mais, deixo a sonda de me abraçar E me agarro, mergulhar na nostalgia O vento bom traz seu perfume pelo ar Eu fecho os olhos pra lembrar Ter o seu colo pra te amar Fiz no meu canto um acalanto pra esquecer Que sem você não sei viver E a noite insiste em me dizer O vento bom traz seu perfume pelo ar Eu fecho os olhos pra lembrar Ter o seu colo pra te amar Fiz no meu canto um acalanto pra esquecer Que sem você não sei viver E a noite insiste em me dizer Que o dia nasceu Minha dor não pisou Já se foi madrugada Nem as águas de março de fato Meu canto levou É... É isso aí, só assim, ó